Terceiro domingo da Páscoa, o Senhor vive ressuscitado, está no meio de toda a comunidade da igreja e animando aquelas pessoas de boa vontade, aquelas pessoas que querem seguir bem de perto. Nós temos o evangelho de hoje que nos fala da pesca milagrosa, os discípulos, quem sabe, após a morte do Senhor, voltaram às suas atividades antigas e depois de uma noite toda de trabalho, nada pegaram. E Jesus aparece na praia junto deles e pede que lancem as ilhas à direita do mar e pegaram uma quantia enorme de peixes e Jesus come também com eles ali na praia. É o jeito de Jesus falar da sua presença e de dar novo ânimo à missão. E Jesus vai questionar bem os discípulos, especialmente na pessoa de Pedro, dizendo se ele o ama mais que os outros discípulos. Por três vezes Jesus pergunta a Pedro e Pedro diz que sim, que o ama profundamente. Na verdade, é a igreja que nasceu no coração de Jesus, que deve também amá-lo, buscá-lo, servido. E a exemplo lá dos apóstolos, assim como os discípulos, estão envolvidos, comprometidos com o Evangelho, a igreja também, de forma destemida, deve também anunciar o Evangelho, a boa nova que nos foi dada no dia da celebração da Páscoa. E nós temos o livro do Apocalipse, que é a segunda proclamação, que nos aponta para o Cordeiro. Tudo se volta para o Cordeiro. É nele que realmente a nossa vida tem sentido. E os atributos são muito bonitos, dirigidos ao Cordeiro, que a força, o poder, a glória, o louvor, para dizer que de fato Jesus é o nosso Senhor, é o Senhor da história.